Eu e MK é muito safado, é o balaquim A gente até pode não se conhecer, ei Mas quando eu te pegar tu não vai esquecer Toma, afim de dar nenhuma na vontade eu tô Mas quando vi sua foto que você postou Sem sentimento vem cá vou te machucando Te penetrando, te penetrando Sem sentimento vem cá vou te machucando Te penetrando, te penetrando Aumenta a velocidade MK Te penetrando, te penetrando Te penetrando, te penetrando, te penetrando E em Paulinho esse sim faz a festa A gente até pode não se conhecer, ei Mas quando eu te pegar tu não vai esquecer Toma, afim de dar nenhuma na vontade eu tô Mas quando vi sua foto que você postou Sem sentimento vem cá vou te machucando Te penetrando, te penetrando Sem sentimento vem cá vou te machucando Te penetrando, te penetrando Aumenta a velocidade MK Te penetrando, te penetrando, te penetrando E quem é Paulinho esse sim faz a festa Safado 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 Obrigado.